A Peugeot está preparando uma série de lançamentos empolgantes no mercado brasileiro até 2025, como parte de sua estratégia para consolidar sua presença e ampliar sua rede de concessionárias no país. Um dos destaques é o próximo capítulo do Peugeot 2008, agendado para o ano de 2024. Este SUV compacto será fabricado na Argentina e oferecerá uma variedade de opções de motores a combustão interna, incluindo versões turbo, além de introduzir sistemas híbridos leves para aprimorar a eficiência energética. Além disso, a montadora planeja estender sua oferta de veículos híbridos, com a chegada de versões híbridas leves para o Peugeot 208 no mesmo período. Essa atualização promete melhorar a eficiência e o desempenho do compacto, especialmente durante as acelerações. Concomitantemente com o lançamento da nova geração do 2008, a Peugeot pretende incorporar o visual renovado que já foi apresentado na Europa em seus modelos destinados ao mercado brasileiro. Outro projeto intrigante em andamento é o projeto P44, que poderá resultar em um SUV de entrada, potencialmente batizado de 1008. Com dimensões menores em relação ao 2008, esse SUV será posicionado como uma opção mais compacta e acessível para os consumidores brasileiros. A produção deste modelo poderá ser realizada na fábrica de Porto Real, no Rio de Janeiro, liberando espaço após a descontinuação do 2008 atual. Com esses lançamentos planejados, a Peugeot busca fortalecer sua presença no mercado brasileiro nos próximos anos. A Europa acaba de dar as boas-vindas à terceira geração do Volkswagen Tiguan, um SUV médio que traz consigo um design inspirado no elétrico ID.4. Essa nova estética inclui uma grade superior fechada e uma entrada de ar no parachote, marcando uma mudança notável em relação aos modelos a combustão anteriores da Volkswagen. Com o fim da versão ao espaço de sete lugares, a versão padrão do Tiguan aumentou suas dimensões, sendo agora 32 milímetros mais longa, medindo 4.551 milímetros. A altura também cresceu 5 milímetros, atingindo 1.640 milímetros, enquanto a largura permaneceu inalterada em 1939 milímetros. O porta-malas também viu um aumento modesto, passando para 648 litros. No interior, a Volkswagen investiu em melhorias significativas, com a promessa de materiais superiores e acabamento de alta qualidade, em respostas críticas anteriores. O Tiguan 2025 oferecerá uma gama de opções de motorização na Europa, incluindo versões híbridas com potências de 204 cavalos e 272 cavalos, ambas com baterias de 19,7 kWh proporcionando uma autonomia elétrica de 100 quilômetros. Além disso, haverá motores a gasolina e diesel com diferentes níveis de potência, todos combinados com uma transmissão automatizada DSG de dupla embreagem de sete marchas. A tecnologia também está em destaque, com melhorias no sistema de controle de chassi adaptativo, amortecedores de duas válvulas com controle adaptativo e sistemas de estacionamento automático avançados, permitindo até mesmo manobras remotas. O novo Volkswagen Tiguan 2025 já está disponível na Europa, com preços a partir de 36.600 euros. Quanto ao Brasil, a montadora confirmou que a versão alongada produzida no México, destinada ao mercado americano, será lançada no próximo ano. A expectativa é que as melhorias no design, tecnologia e opções de motorização tornem o Tiguan 2025 uma opção atraente para os consumidores europeus em busca de um SUV mais sofisticado e eficiente. A Toyota está prestes a apresentar uma versão híbrida da sua famosa picape, a Hilux, em 2024. Este modelo inovador combinará um sistema híbrido leve com o atual motor turbo diesel de 2.8 litros da Hilux, prometendo uma experiência de condução melhorada, uma eficiência de combustível aprimorada e arranques mais suaves do que as tradicionais partidas por engrenagens. O sistema híbrido leve da Hilux será composto por três componentes principais, um gerador elétrico acionado por correia, uma bateria de 48V e um conversor, proporcionando uma economia de combustível de até 10% em comparação com os motores exclusivamente a diesel. Esta inovação não se limitará a Hilux, pois o sistema híbrido leve também será integrado a outros utilitários a diesel da Toyota em todo o mundo, incluindo o SW4 e o Prado. A Toyota assegura que o desenvolvimento desse sistema teve como foco a capacidade off-road que não afetará o desempenho nem as capacidades de reboque dos veículos. Os componentes serão cuidadosamente posicionados para permitir que os veículos atravessem áreas alagadas com profundidade de até 700 mm. A Toyota sugere que, devido à leveza dos componentes, esse sistema também poderá ser instalado em motores existentes. Ainda não está claro se essa tecnologia estará disponível nas versões atuais da Hilux e do SW4 ou se será introduzida apenas nas futuras gerações desses modelos. No entanto, a próxima geração da Hilux será baseada na sólida arquitetura TNG-AF, que já é utilizada em outros modelos emblemáticos da Toyota, como o Land Cruiser, Tundra e Sequoia, mostrando um compromisso claro com a inovação na categoria das picapes. A Ford acaba de revelar a tão aguardada nova geração da Ranger, e a grande novidade é a introdução de uma versão híbrida plug-in. A produção está programada para começar no último trimestre de 2023 na África do Sul, com previsão de início das entregas nos primeiros meses de 2024 em alguns mercados da Ásia e Europa. Neste modelo inovador, a Ford adotou o motor 2.3 turbo a gasolina de quatro cilindros, que já equipa as variantes convencionais da Ranger em diversos mercados, como a base para o sistema híbrido. Embora detalhes específicos sobre o sistema híbrido ainda não tenham sido divulgados, a Ford garantiu que a Ranger Fel superará todas as versões anteriores em termos de torque. Em relação à potência, espera-se que supera os 274 cavalos gerados pelo motor 2.3 EcoBoost sem eletrificação com a assistência do motor elétrico. Um destaque notável é a autonomia elétrica prevista de 45 quilômetros, um marco significativo para uma picape média, considerando seu peso de 2.357 quilogramas na versão Limited, que incluirá o peso adicional das baterias. A Ford também mencionou uma capacidade de reboque de 3.499 quilogramas, semelhante ao restante da linha Ranger, além da inclusão do ProPower Onboard, um sistema de tomadas na caçamba para acessórios e ferramentas. Visualmente, as diferenças em relação aos modelos convencionais são sutis, com destaque para a porta de recarga na lateral da caçamba e um novo design para as rodas de 18 polegadas. O logotipo Fel está presente no acabamento próximo à caixa de roda dianteira. Embora a Ranger Fel esteja programada para ser lançada inicialmente na versão ViewDrag, é possível que a Ford tenha planos de oferecer mais variantes no futuro. Quanto ao seu lançamento no Brasil, a Ford ainda não confirmou se a Ranger Híbrido estará disponível no mercado brasileiro. E mesmo se houver planos, pode levar algum tempo, especialmente considerando o recente anúncio da versão esportiva Raptor para o mercado brasileiro. Chegamos ao final deste vídeo repleto de notícias automotivas. Se você curte, não hesite em deixar o seu like e compartilhar com outros entusiastas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade automotiva, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos e muito mais. A estrada das novidades automotivas nos aguarda, então mantenha os motores ligados e até a próxima curva.